Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma série original Netflix chamada The One Land. Antes de começar o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja um inscrito, me seguir lá pelo Instagram e pelo TikTok que vai ter conteúdos exclusivos pra vocês. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. The Island é uma história original Netflix de distopia que conta com 7 episódios de 40 minutos e uma única temporada. Essa série conta a história de Chase e outras 9 pessoas que acordam em uma ilha deserta totalmente sem lembranças e apenas com um objeto com cada uma dessas pessoas. Essas pessoas vão ter que aprender a lidar umas com as outras ou achar um meio de sair desse lugar. Essa história que para alguns começou sendo um paraíso pode ser um pesadelo de muita gente. Então vamos pra alguns motivos pra vocês darem uma chance pra essa série que é tão odiada pelo Rotten Tomatoes, que é tão odiável pela crítica e que eu achei 5 de 5 favoritada. Bora! Motivo número 1, a própria Chase. Se você busca séries com mulheres fortes, independentes, líderes nata, corajosa, com passados bombásticos, que luta bem, sabe se virar com instintos maravilhosos, você tá na série certa. Essa mulher que você busca é a Chase. A Chase virou minha personagem favorita de todas as séries que eu já assisti até então. Simplesmente por essas características e pelo carisma que essa mulher tem. Muitas pessoas podem não notar porque ela está o tempo todo séria, mas ela é uma líder tão nata que ela atrai a gente com a aura dela, com o carisma dela, sabe? Então, esse já é um motivo pra mim, pelo menos, mais do que o suficiente pra dar uma chance pra essa série. A personagem Chase. E esse fato número 1 está vinculado ao segundo motivo também, que é a atuação de personagens. A atuação dos personagens é tão boa que você sente angústia, você sente raiva, você sente tristeza, você sente o sentimento que o personagem tá sentindo. Ele consegue passar pra você, espectador, também o que é que ele tá vivenciando, o que é que ele tá sentindo naquele momento, que você embarca ali de cabeça junto com o personagem, nas emoções dele. Então, é incrível, a atuação é excelente. Eu já fui atriz quando eu era mais nova e realmente é muito boa as atuações. Então, achei nota 10 também. Então, se você está procurando por uma série na Netflix com atuações boas, que tenha personagens envolventes, histórias que te fazem ficar curiosa ali pra descobrir qual é o passado de cada um deles, qual trauma ele carrega na sua vida, o que é que aconteceu pra cada um deles ter ido parar ali naquela ilha, você comenta na série, certo? Já o terceiro motivo é o clima de tensão. Quando você entra nessa série, você fica simplesmente vidrado. O clima de tensão é tanto que você não quer parar pra comer uma pipoca, pra não olhar pra baixo, pra não beber uma água, pra não desviar o olhar da cena. Você simplesmente não consegue desviar o olhar da cena. Você fica o tempo todo vidrado no que está acontecendo. Algumas coisas são sim previsíveis, outras coisas você nem imagina. E você só quer saber o que a série tem pra te entregar. Você só quer assistir aquela série e continuar amando aquela série. Já o quarto e penúltimo motivo é... Essa é uma daquelas séries viciantes. Eu comecei o primeiro episódio de noite e eu já estava com sono. E eu pensei, eu vou ver apenas um episódio. Você acha que eu vi o episódio e vi a metade da série? Eu fiquei tipo a noite toda vidrada nessa série. Eu acordei no outro dia e eu não consegui sossegar até o momento em que eu sentei e consegui terminar de ver essa série. Então é uma série que eu recomendo vocês verem num fim de semana, num dia de folga, porque ela realmente é uma série viciante. E o quinto e último motivo é um brinde pra vocês que ficaram até aqui. Vai ter vários fatos extras e curiosidades sobre essa série agora no quinto motivo. Vamos pra eles? Bora! O nome correto dessa série, ao contrário do que a gente pensa quando a gente olha e li o título, pelo menos o que eu pensei, que é The Islands ou The E-Lands, não é I, aquilo lá é o número 1 em números romanos. E a gente descobre isso com spoilerzinhos ali, né? Digamos que é spoiler, mas enfim. A gente descobre isso ao longo da série, que é One Land ou First Land, porque depois descobrimos que tem mais uma ilha que seria a Second Land ou a Two Land. Então, na verdade, seria a primeira ilha, ilha número 1. E não I de abreviação minúscula, assim, de Slant, que significa ilha em inglês, ou de abreviação, assim, de internet com ilha. Não, não tem nada a ver, gente. É só ilha número 1 mesmo. Fato número 2. Essa série foi baseada, com toda certeza, em um livro. Esse livro é A Ilha Misteriosa, do Julius Verne. E esse livro, ele chega a aparecer ali durante os primeiros episódios, quando eles estão ali procurando coisas na areia. Uma das personagens acha o livro ali na areia, dá uma apelhada, depois joga pro lado. E esse livro, na verdade, é um livro que se baseia a história todinha da série. Então, se você já leu esse livro e gostou, você vai gostar bastante da série. Eu acredito que eu vou gostar bastante do livro, porque ele já tá na minha lista pra mim ter. Caso você não saiba quem é Júlio Verne, é o mesmo autor de A Volta ao Mundo em 80 Dias e 20 Mil Éguas Submarinas. Então, pelo menos, um desses três livros você já ouviu falar desse autor, vai. Conta pra mim aqui nos comentários qual desses três livros você já foi obrigado a ler na escola. Ou fingiu que leu na escola, mas na verdade só pegou a resenha na internet. O próximo fato sobre essa série é que ela é muito comparada com o Losh, mas também muito criticada pelos críticos. Vamos combinar, gente. Como o Losh é uma série conhecida, qualquer série que se passa assim em ilhas e blá blá blá, a pessoa te fala, ai, tá copiando o Losh. Não, gente, é só uma temática em comum. Não é cópia de Losh. Eu não vi Losh, mas o meu namorado viu Losh. A gente tava assistindo essa série juntos em chamada de áudio. Então, assim, ele disse que a única coisa que tem em comum com Losh é basicamente a temática. E esse clima ali de ilhas misteriosas, de mistérios acerca daquela ilha. Mas, gente, isso não é uma trama original, não é uma trama carimbada assim, Losh. Então, não tem nada a ver essas comparações. É a mesma coisa Naruto. Naruto é um anime muito famoso de ninjas. Os outros animes de ninjas vão ser comparados com Naruto. Mas, por que, gente? São uma temática, sabe? Cada um tem o seu jeito de representar aquela temática que não é uma temática inovadora pra ninguém. Então, eles trabalham dentro de uma temática que já existe e não necessariamente pertence à Losh. Então, se você vai ver essa série, assim, pensando, ai, cópia de Losh, já tira essa ideia da cabeça. Porque não é uma cópia de Losh. Eles apenas trabalham com a mesma temática e a desenvolvem de maneiras totalmente diferentes, tá bom? E, se é pra alguma coisa, ser plágio de alguma coisa ou inspirado em alguma coisa, se eles são mesmo parecidos. Tanto Losh quanto The One Land são baseados na Ilha Misteriosa do Julie Verne. Então, assim, o livro veio antes. Agora, o último extra, o último motivo extra aqui que eu reuni pra falar nesse vídeo é... Essa série me lembrou bastante, bastante um anime e um livro que também é filme, anime... O anime é Botum. Caso você já assistiu Botum, é um Otaku aqui que tá me assistindo. Vai com tudo se você gosta de Botum, porque me lembrou bastante, bastante mesmo. É muito bom. Principalmente, caso você já tenha assistido Botum, você sabe que eles recebem certas coisas ali na ilha. E isso também vai acontecer em The One Land. Então, se você já assistiu Botum, você vai gostar bastante dessa série. E o livro, barra anime, barra filme, é Baturu Hayaru, do Koshin Takami. E me lembrou bastante essa temática aí de pessoas presas numa ilha. Será que elas deveriam se matar? Será que elas deveriam se unir? O que pode acontecer? O que que tá acontecendo naquele louco? Qual? Quais são as regras daquele jogo? Então, assim, me lembrou bastante também Baturu Hayaru, que foi inspiração de Botum. Enfim, me lembrou bastante esses dois animes e livros. Então, caso você se interesse também pra saber mais sobre Baturu Hayaru, o link vai estar aqui na descrição e no iCard. Porque eu já fiz um vídeo resenha do livro. Então, no vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham se interessado. Me conta aqui se você sabia de todas as curiosidades sobre essa série da Netflix. Se você já assistiu, se você faz parte das pessoas que odiaram ou das pessoas que amaram. E vamos conversar sobre essa série que aumente mais demais. Tô muito triste que provavelmente a possibilidade de ter uma segunda temporada é quase zero. Porque no final meio que já tá ali fechado. Ao mesmo tempo, tem uma brecha ali pra explorar mais o universo. Mas provavelmente não vai ser explorado por conta da péssima avaliação que a série teve. O que é um apelo. É um desperdício de potencial. Mas enfim, no vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!